Um sapato masculino com qualidade de primeira e estilo europeu. A marca, que é nova no mercado brasileiro, já conquistou milhares de clientes. Com o conceito de laboratório estilo europeu, implementado por Adolfo Turrion, a empresa conseguiu diminuir o custo dos calçados em 30%. É um sapato de estilo europeu, é um sapato que tem um design específico. Nós temos um couro que é pouco usado no Brasil em larga escala, que é o box. É uma característica nossa, os principais sapatos nossos são em box. E durabilidade, conforto, nós usamos solas de 4 milímetros. No Brasil, na média, não se usa esse tipo de sola. Então, é uma sola de couro realmente confortável. Tem muitos clientes que pedem um sapato com sola de borracha, como muitos que estão acostumados com outro tipo de qualidade. E depois eles acabam se, vamos dizer assim, surpreendendo e pedindo aquele mesmo sapato com sola de borracha, que a gente produza para eles um sapato com sola de couro também. A marca, com raízes espanholas, utiliza couro de vaca, de fornecedores certificados com qualidade para exportação. Os nossos couros são couros de vaca, a gente respeita muito também os animais. Quer dizer, não adianta você pegar um couro de vitelo, uma coisa, um bebê, vamos dizer assim, ter matado esse bebê para virar um sapato, não é isso que a gente quer. Então, é um gado de corte tradicional e nós aproveitamos esse gado de corte. O nosso curtume, ele é um curtume já de peso internacional, de certificação gold. Na fábrica que fica em Franca, no interior de São Paulo, são produzidos apenas 90 pares por dia. Isso para garantir a qualidade dos calçados. Esses sapatos que são elegantes, resistentes e confortáveis, já conquistaram mais de 6 mil clientes em 3 anos. A marca tem por conceito atender o cliente com qualidade, pontualidade e respeito. Por quê? Porque hoje o cliente é o que vai sustentar a nossa empresa. Então, a gente pensa primeiro no nosso cliente, depois a gente pensa nas dificuldades que a gente tem no dia a dia. E muita atenção, porque uma empresa do nível de calçados que a gente ia produzir, requer muito cuidado. Então, a gente teve essa preocupação em todos os pontos, com molde, forma e pessoas. O mais importante, pessoas, que é o que faz o nosso sapato com a qualidade que a gente precisa. Boa parte dos clientes da Adolfo do Rion compram sapatos pela internet. Hoje, o nosso maior desafio é quebrar esse paradigma de que uma compra online é difícil. Então, a gente, na medida do possível, tenta orientar o cliente quanto ao modelo correto, de acordo com o seu pé, a numeração. E deixar ele tranquilo, que caso não dê certo de primeira, ele pode optar tanto pela troca de numeração, troca de modelo. Ou até mesmo, caso não for aquilo que ele estava esperando, ele pode fazer uma devolução sem nenhum tipo de dificuldade. O sucesso da marca nesse mercado chama a atenção e quando a gente pergunta se tem mágica, o Felipe explica. Na verdade, não tem mágica, né? Tem muita dedicação, muito amor, né? Pelo que a Adolfo do Rion faz. Então, o que a gente proporciona para os clientes é uma segurança. Então, essa segurança na compra, ela repercute de uma forma muito positiva no boca a boca. Então, a gente tem muito cliente que indica para amigos, indica para familiares e isso acaba facilitando a nossa introdução nesse mercado tão amplo que é de calçados masculinos. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti